Boa tarde pessoal, são exatamente, boa noite pessoal né, são exatamente 22 horas 30 minutinhos da noite desta quarta-feira, 7 de janeiro desse ano de 2021. Estamos aqui acompanhando as equipes Tático Móveis do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá. Equipe comandada pelo Sargento Everton, bem como também o Cabo Renato, Cabo Nogueira, Sargento Alisson e Soldado Chagas no combate ao tráfico de drogas em nossa cidade. Bem como também os demais policiais militares que compõem o turno de serviço do 37º Batalhão de Polícia Militar na noite desta quarta-feira aqui em nossa cidade. A ocorrência aconteceu no bairro Max Neumann, onde três pessoas, três homens foram presos e envolvidos com tráfico de drogas em nossa cidade. Mais de 3 mil pedras de craque apreendidas pela polícia militar e três homens envolvidos aí com tráfico de drogas aqui na cidade de Araxá. Os policiais militares teve que fazer aí, né, perseguição a um veículo no bairro Max Neumann. Os indivíduos empreenderam fuga no bairro Max Neumann, tentaram fugir, né, da viatura policial ao serem avistados aí. Houve perseguição, né, no bairro Max Neumann. Os indivíduos foram, a polícia militar conseguiu abordar esses elementos, sendo eles presos em flagrante delitos envolvidos aí com crime de tráfico de drogas em nossa cidade. Estamos caminhando agora para a delegacia de polícia civil aqui de Araxá, né, onde eles serão encaminhados aí, apresentados ao delegado de plantão para as providências cabíveis. Já tem dois presos na delegacia com a equipe do sargento Eberton e agora mais um preso aí pelo sargento Alisson e equipe. Então, indivíduos aí envolvidos com tráfico de drogas em nossa cidade, no bairro Max Neumann, acaba de ser preso aí, né, acabam de ser presos aí, envolvidos aí com cerca de um quilo de craque. Ou seja, um quilo de craque, no mundo da traficância e após fracionados, renderiam aí cerca de 3 mil pedras. Calcula-se, uma grama é 3 pedras no mundo do craque aqui em nossa cidade. Em nossa cidade não, no mundo da traficância. Então, se tem um quilo de craque, automaticamente, com certeza, tem 3 mil pedras de craque, não é mesmo? Então, vamos esperar aí agora as equipes da Polícia Militar de Araxá chegar, né, para poder aí trazer todo o trabalho aí da Polícia Militar de Araxá sobre esse tráfico de drogas aqui em nossa cidade. Tá, então, 3 presos no bairro Max Neumann, perseguição envolvendo o veículo e desobediência aí por parte dos policiais, né, por parte dos indivíduos. Houve perseguição, aproximadamente 1 quilo, 1 quilo de craque apreendido, tá bom? 1 quilo, e se 1 quilo, se 1 grama dá 3 pedras, automaticamente, né, pessoal, não precisa nem te falar, né, serão 3 mil pedras. Mas, acredito que esse indivíduo que tá aí duvidando que é 3 mil pedras, deve ser, né, vou falar não que é melhor, não tem nada a ver com isso, cada um segue seus problemas e tudo mais. Mas, se estiver duvidando, cara, me dá uma chegadinha aqui na delegacia, a gente conta aqui como é que é que vai ser junto com você aqui, amigão. Deve ser amigo aí da turminha, hein, né? Com certeza deve ser, mas tá bom, tô aqui pra falar quem é amigo, quem é inimigo, e eu tô aqui pra relatar o que tá sendo mostrado pelos policiais militares e feito pelos policiais militares. Três presos, perseguição no bairro Max Neumann, aeroporto, tá? Os indivíduos aí foram perseguidos, não resistiram em abordagem policial por parte das equipes da polícia militar, foram perseguidos aí pelos policiais, abordados, craque localizado e aproximadamente aí 1 quilo de craque apreendido, que renderia aí no mundo da traficância, 3 mil pedras de craque aí vendidas aí no valor de aproximadamente 10 reais e tudo mais. E vamos aqui, né, tá chegando já na delegacia, pra estar trazendo todos os detalhes dessa ocorrência, mais de 800 pessoas ao vivo com a gente. Obrigado pelo carinho, pessoal, quero mandar um abraço aqui especial pro meu amigo, o irmão do Daniel, né, da Keiko, comida japonesa. Um abraço aí pro meu amigo aí que tava agora há pouco a gente batendo um papo. Então vamos aqui chegando e a gente já mostra pra vocês aí, né, o trabalho da polícia militar, tá? Três presos e aí mais, aproximadamente 1 quilo de craque apreendido. Vamos deixar os militares desembarcarem ali, né, pra poder, vocês poderem aí ver, né, e tudo mais. Bom, pessoal, deixa eu acender aqui pra gente conversar. A gente tá acompanhando aqui as equipes de estático com o Auto 37, vamos virar pra vocês dar uma olhada, né? Então tá aí, né, as equipes da polícia militar chegando aí com um dos indivíduos, né, que vão se somar aos outros dois que estão ali presos, né? Ele foi aí preso em flagrante delito envolvido aí com o tráfico de drogas em nossa cidade. E a gente, né, tá aqui acompanhando na noite dessa quarta-feira as simples ocorrências policiais pra vocês, tá bom? São exatamente 22 horas, 40 minutinhos da noite dessa quarta-feira. E em breve eu trago aí, né, trazendo todo, né, o trabalho aí dos policiais militares, os bastidores dessa ocorrência, como que foi, o que foi apreendido, o que não foi. E aí, né, dando os parabéns aí ao 37º Batalhão de Polícia Militar que vem combatendo o tráfico de drogas. Pra quem não sabe, o craque é uma das piores drogas. É o resto do resto do resto das drogas, tá bom? É o que destrói muitas famílias, é o que deixa mães, pais, irmãos, filhos, esposas em situações aí de desespero quase a maioria dos dias, né? Então tá aí, parabéns à Polícia Militar de Araxá e a gente tá aqui pra trazer sempre a melhor informação do mundo policial, tá ok? Um abraço, até mais!